Tô igual uma palhaça mesmo. Nós somos palhaças. Bora? Calma que eu acho que esse gorrinho... Ai, é só cabeça grandona. E aí, família? Tudo bem com vocês? Você sempre quer ser eu, mano. Você sempre com o mesmo papo. Você sentindo porque fez luzes no cabelo. Ninguém precisa saber. Então você deixou um pedacinho de cabelo. Falei, beijo, 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 beijo. Quer falar? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E antes de mais nada, Feliz Natal pra você e pra sua família. Que essa data seja refleta de muita benção. E que vocês passem com as famílias. Claro, né? Vai passar Natal porque é estranho. Que Deus abençoe o Natal de vocês. É... Fraga agora vai explicar qual o motivo do... É melhor fazer um Feliz Natal. Melhor, né? Depois a gente faz. Fraga agora vai explicar qual o intuito do vídeo de hoje. É o seguinte. É... A gente tinha vários vídeos de Natal programados pra fazer pra vocês. Tipo, montando nossa árvore. Mas mudou toda a realidade aqui dos vídeos de dezembro. A gente realmente ia gravar vários vídeos de Natal. E a gente ia gravar a gente preparando nossa ceia, a mesa, mas... Foi tudo por água abaixo. Mas continuamos felizes por isso. Como podemos explicar? Vocês estão falando... É... Mandando no Instagram. Que a gente já está há uma semana sem postar vídeo no canal. Motivo temos. Fraga postou até na comunidade falando. Infelizmente, na segunda-feira passada, nossa irmã faleceu. Antes que vocês perguntam se foi de Covid. Não foi de Covid. Foi um acidente, né? De moto. Não vamos entrar em detalhes respeito ao nosso cunhado e a nossa família. Que assiste a gente, né? A única coisa que a gente pode falar. Infelizmente, ela faleceu. E a gente estava vivendo luto, né? Como vocês sabem, nós perdemos nossa mãe tem só seis meses. E agora, no mesmo ano, a nossa irmã. Então, por isso que não gravamos vídeos. Então, perdeu toda a lógica do Natal pra gente. Só botamos esses gorrinhos aqui mesmo. Pra desejar um velho já pra vocês, né? Porque não é porque a gente não vai comemorar que a gente não queira desejar. Eu desejo a todo mundo que passe com suas famílias. É, mas tomando todos os cuidados, né? Por causa do coronavírus. E é isso, gente. A gente vai voltar com as... A série do Views em demora a volta também. Por enquanto, não aconteceu nada, né? Talvez foi por conta disso. Porque a gente estava sem gravar essa semana por conta do luto. É, e que até agora não chegou nada pra gente. É, quero agradecer a todas as mensagens de carinho que eu recebi no Instagram. É, muito obrigada, gente. Mais uma vez vocês junto com a gente. É... Eu acho que é o nosso primeiro Natal com eles. É o nosso primeiro Natal, sim, com vocês. Tão feliz Natal. Talvez no ano novo a gente vê se a gente já faz alguma coisinha. Vamos soltar balões brancos, né, gente? Nesse ano novo. Pra que Deus abençoe a virada do nosso ano. Que 2021 seja um ano diferente. Porque 2020 pra mim já deu. 2020... A única coisa boa que 2020 me trouxe foi... O canal, vocês. Foi a única coisa boa. Você tá tão poeta. Tô. Gente, é o Natal, gente. Hoje nós estamos comemorando, se eu não me engano, o nascimento de Jesus. Temos que ficar felizes por isso também, né? Aí é isso, né? Que a gente gravou mais esse vídeo pra explicar o porquê que a gente não tá aparecendo. Porque ficou uma semana sem vídeo no canal. Que ontem o inscrito foi no Instagram e mandou assim... Vocês morreram? Vocês morreram? O que que aconteceu? Uma semana e não tem vídeo no canal dos irmãos antes. Ainda mandou um print. Da hora que eu parei e da hora que parou. Gente, para. Tem umas caras tão feias. Gente, então é isso. A gente fez esse vídeo pra explicar pra vocês. Porque desde quando eu botei lá na comunidade, vocês ficaram perguntando sobre o que que aconteceu, quem faleceu. Então é isso. Só foi pra explicar pra vocês mesmo. Foi a nossa irmã mais velha. A gente vai deixar uma foto dela aí pra vocês verem. Não vamos botar tanta coisa, gente. E respeito também aos nossos cunhados, nossos sobrinhos. Que pra quem conhece sabe, ela deixou três filhos, entendeu? Então em respeito ao nosso cunhado, a nossa avó, todas as nossas famílias e até a gente. Independente disso, a gente vai deixar uma foto só pra vocês conhecerem ela. Ela já apareceu aqui. Não apareceu. A voz dela só. É. No vídeo do sorvete. Que se você ainda não viu. Se você é novo ou nova, corre lá e assiste. Que é bem legal. Que eu ganhei o desafio do sorvete. Ela fica me sentindo falando, vai Tita, vai, come, come. Como que se você ganhar, eu te dou dez centavos. Aí, Prava até botou na edição, assim, um negócio de matemática passando. É isso, né? Fala tudo. Fica a saudade. Fica a saudade. Gente, só isso. Em breve a gente volta com a série. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Muita novidade chegando no canal. Esse ano de 2021. 2021, se Deus quiser e Ele quer, vai ter muita novidade aqui no canal. Muita coisa boa. Então, se prepare. Então, é isso. E continue acompanhando a série do Vilsky. Eu tô com muito medo nele. Porque eu ainda não sei quem é. Vamos esperar a próxima carta. E Feliz Natal pra você e pra sua família. Que Deus abençoe essa noite de vocês. É isso, gente. É isso. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like. Que é muito importante pro YouTube recomendar nossos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então, é isso. Família. Um beijo. Feliz Natal pra vocês. E tchau, gente. Até o próximo Natal. Como um por mim. Tchau.